Mano, eu não acredito, mas a gente chegou finalmente no último dia, último dia de queijão, sim, último dia de Roblox, mentira, último, mano, na última fruta que precisamos despertar aqui no BloxFruits, e mano, é ela, a Light, ó aqui o Ronaldinho Gaúcho, ó o camisa 10, mano, eita, o bicho é rápido, hein, mano, hoje nós vamos finalmente despertar a Light, você deve estar se perguntando, meu caro jovem padawan, João, como você conseguiu? Simplesmente Murilete, minha amiguete, que trabalha depois das sete, me deu a Light, ontem ele me lançou a Light, muito obrigado Murilete, sim, é a Murilete, minha empreghete, que trabalha depois das sete, e hoje, meu parceiro, estamos aqui reunidos novamente pra despertar mais uma fruta, como eu disse pra vocês, Light Nelson, e mano, eu já vou montar ele aqui, já chamei o time, porque hoje eu não quero ficar 30 anos, mano, Tentando despertar a fruta, já comprei, vou dropar a frutinha aqui, e vamos dá-lhe, vem Dark, mas dá trabalho, hein, pronto, Murilete hoje tá de pouco papo, já estamos indo pra nossa primeiríssima, e mano, eu sempre mostro, né, como que é a Ride, como que eu passo a primeira vez, que era pra, mano, todo mundo meio que já tá ciente, óculos de cisnei, vral, mano, eu só queria que desbugasse o haki, velho, Já tome, já tome, ah, Darkzinho, ai, o Dark tá parado, caramba, quem tá de terremoto? Bom, pelo menos a gente, ó, que daorinha, mano, ele tem um gatinho ali, ah, ele deixa o haki dele só na mão, mano, que doideira, é, quem tá com a cake aqui é o, é o Hitches, pronto, tá faltando mais, vou usar um desse aqui, mano, vamos ver se bate em mim, Ué, pronto, agora sim, mano, já vamos aqui, ó, voandinho, nossa, mano, o Murilo é bem mais rápido, velho, olha isso, mano, que bicho apelão, velho, tá, deixa eu ir ali com o meu estilinho de luta, dar uns tratos nos parceirinhos, mano, saudades, né, de quando eu tinha a Buda, velho, era uma delícia, mano, fazer Ride, eu passava Ride facinho, facinho, mano, mas tudo bem, né, família, tudo bem, tudo, tudo faz parte, né, são momentos, né, momentos, Ainda bem que, mano, eu tenho inscritos amigos que são maravilhosos, porque vocês podem ver que o Murilo e o Dark são os meus amigos, eles estão aqui comigo, eita, mano, o que aconteceu, nossa, que susto, velho, achei que tinha bugado, mano, deixa eu dar uma distanciada aqui, senão o pai vai morrer, já tome, né, já toma, já vou dar o bico, não, pô, bom, pelo menos agora, deixa eu dar aquela travadinha nos malucos, ih, ih, rapaz, sei voando, doi, Jones, nossa, faz tempo que eu, nossa, mano, é verdade, Ride, nossa, Ride da, 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 da Light é muito chata, mano, e cês vão entender o porquê, velho, já toma chutão, bicudão, nossa, até o maluco chegar de barco aqui, eu já, já fui outras 30 Ride, mano, vamos lá, rapaz, eita, tá dando sequência do Bicudovski, e, mano, é, eu tô terminando de upar já meu estilo elétrico, já tá no 474, é, eu vou deixar ele no máximo, mano, Porque eu não sei se vai ser 450, provavelmente é 450, mas eu talvez deixo no 500 aí, tá ligado, eu não vou, é, tipo assim, deixar com pouco, porque vai que eu tenho que upar depois, é, eu queria upar outras coisas, tá ligado, mas isso daí a gente desenrola posteriormente, tá ligado, agora, vamos deixar desse jeito, vamos upar mais um pouquinho, aí depois eu quero upar umas outras coisas, Nossa, agora, mano, nossa, começou a piorar, começou a ficar ruim, hein, rapaziada, nossa, nem me fale, começou a ficar ruim, velho, porque os bichos caem tudo lá, toma, deixa eu dar aqui, ô, murilinho de black lag, Ele vai lá pra fora, e ir pra fora não, não é bom, então, né, sai fora, ô, filho de anta, cadê o boss, o boss tá com, o boss tá aqui com o Dark Zipper, Mas você tá tomando só o sequen, só sequenciona, mano, nossa, não faz assim com o boss não, mano, senão ele volta lá pra dentro, E o Dark Zipper tentando bugar, mas eu acho que não dá pra bugar não, mano, Bom, enquanto isso, eu vou matando o que tá aqui fora, né, velho, Só toma, ali, ihuuu, morreu, boys na era, já era, um já foi, só falta terminar a raid, ganhar mil, mil frag, E os caras já tá ali, ó, já toma bico dovis, já era, acabou, mano, vamos despertar o primeiro ataque da Light, Não, ué, eu achei que tinha sumido o tempo, mano, deixa eu ver isso aqui, ah, agora sim, ó, falou, rapaziada, Cheguei, salve, Joãozinha, deixa eu vir aqui, ascensão, vamos habilitar o nosso Z, E, mano, vamos ver o que a gente faz aqui, ah, nosso negócio já mudou, hein, pera, ué, Ah, meu parceiro, o negócio já tá ficando filé, agora já tá dando dano, a Light já não é mais a mesma, Deixa eu ver o que que eles tão falando, mentira, ah, não, mano, isso é trollagem, velho, não é possível, mano, Não, mano, não, mano, não, eles vão dormir, não, 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 ah, o Dark já foi, Ah, mano, não é possível, ah, olha, eu ia até comprar aqui, quatro mil fragmentos, mas nem vou mais, mano, Poxa, mano, me trollaram, velho, isso é trollagem, não, não é possível, nossa, Hoje é o dia mais triste de todos, mais do que ontem, ah, não, mano, ah, não, velho, não, mano, É pegadinha, Moreno, não é possível, mano, não é possível, velho, eu chamei eles, não, mano, Eu falei, ó, hoje nem é tão cedo, tá ligado, ele tá ali, mano, olha que bonitinho, olha ele, que gracinha, Ó, Neymar Jr., bandana do Naruto, orelhinha do Mickey, coroa, o negócio ali na cabeça, que eu não sei o que que é, Bermudinha Azul, eles foram dormir, a gente nunca vai conseguir, eu não sei se vai dar certo, mas a gente tenta, Spring Long Day, without your friends, I don't know how you are, é, e rapaz, ué, o que que o Murilo foi fazer, Não, não é possível, mano, não, 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 mano, eu vou até ver aqui se ele saiu mesmo, tá, que isso, ué, hein, quem é você? Ué, eu tava agora falando, traz o Murilo de volta, ah, Rodrigo, mano, não vai dar nada certo isso daqui, velho, não vai dar nada certo, Editor, eu vou te dar a liberdade, mano, coloquem os momentos mais fracassados dessa ride, pode pôr, eu deixo, é, meus amigos, E foi isso que sobrou, mano, eu acabei que a ride não deu certo, como eu falei pra vocês, não ia dar certo, Ah, nem deixei o editor colocar, porque, mano, a gente morreu muito rápido, e, velho, mano, a gente tem vários problemas hoje, Nos quais, é, se a gente for colocar aqui na ponta do lápis, é, eu ia até pegar os fragmentos e tals, ou comprar, não sei ao certo, Mas, mano, tem bastante gente aqui, é, e, bom, mano, resumo da história, velho, a gente já tá num horário muito grande, A gente acabou até morrendo, oxi, por isso que o editor não colocou nada, não, o Murilo, a Murilete, o que é isso? O que que a Murilete virou? A Murilete virou Homem-Aranha, legal, e, bom, mano, o, o Sarkil, ele joga no mobile, Então, acaba que, acaba travando um pouquinho, e, velho, acabou que, tipo assim, mano, não, 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 não tá rolando, tá ligado? Acho que tem mais algumas pessoas no servidor, mas elas não são level alto, elas tão upando ainda, E, velho, eu não sei se eu posso dizer isso, mas, eu fui trollado, não era, não era bem uma, 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 pra ser... Eu acho que ele tava querendo me deixar full stunado, mas, velho, ainda falta... Vou falar que eu achei nota 10, mas, na real, eu achei nota 2, o que que ele falou? Mano, enfim, mano, tem mais um pessoal aqui no servidor. E, velho, ia faltar alguns fragmentos, eu tô agora com 6 mil, exatamente, eu precisaria de 14, porque eu já gastei 500 no primeiro. Bom, isso eu iria conseguir, não seria um dos maiores problemas, só que, mano, a gente vai ter que adiar aí essa fruta por mais um tempo. É, basicamente, eu fui trollado pelo pessoal, amanhã eu prometo pra vocês que eu vou ver isso daí cedo, mano. Cedinho, eu vou despertar essa fruta, amanhã cedo, e, velho, eu não quero nem saber, eu não quero nem saber. Amanhã, ninguém vai escapar de mim, velho, todo mundo vai ter que me ajudar, mano. Ah, e, inclusive, se você quiser entrar no meu servidor, mano, eu vou deixar lá no canal da Laura, que a Laura também voltou a postar vídeo, porque eu sei que vai ter gente pedindo pra voltar aí. Então, se você... O que ele tá falando? Ai, que gracinha, que bonitinho. Ah, legal, ele vem aqui me matar. Ô, praguenta, sai daqui. Que bicho chato. E, mano, ela voltou, então vai lá no canal dela, que eu vou falar pra ela, deixar lá o link pra vocês, tá? Entrar aqui direto no meu servidor, e quem sabe amanhã, amanhã, né, porque eu vou... Quando sair o vídeo dela, o servidor vai estar aberto, e eu provavelmente vou estar despertando a minha fruta. Então, cola aqui, e vem me ajudar, se você quer me ajudar, porque eu sei que tem muita gente que fala assim, não, João, mas eu ajudo, que não sei o quê. Então, vem cá, você pode me ajudar, pode se divertir aqui conosco. Mas, gente, felizmente, hoje a gente meio que foi trollado por tudo, pela vida, né, porque um saiu, enfim, família. É isso, esse foi mais um vídeo, de coração espero que tenham gostado. Se gostou, like, não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. Tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, valeu, tchau. Tchau, tchau.